Olá, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que você esteja bem. Feijão aqui na área. Primeira coisa, dá aquela moral, deixa um like aqui no vídeo, que ajuda bastante o meu trabalho aqui. Eu vou mostrar pra vocês, na verdade, três técnicas que vocês podem seguir. E eu confesso que a última é a que mais me atrai. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos para a primeira técnica. A primeira coisa que a gente vai usar é a lógica. Qual que é a coisa que mais bate aqui no futebol virtual? Qual que é a menor odd e, por consequência, que mais bate? É sair um gol no jogo. Se a gente tentar pegar um 0x0, a gente vai ver que é muito difícil. A maioria dos jogos saem gols. Então, a gente vai usar isso a nosso favor. De que maneira? Aqui, eu coloquei uma simulação. A gente começando com 0x75, que é a aposta mínima. Pegando uma odd média de 0x5, que é a JV. Que é essa aqui, exatamente, que está aqui no vídeo. Pegando essa odd de 1.05 e alavancando. Então, se você pegar um green desse aqui por dia, sem errar, durante um ano... Cara, vou até parar aqui, que já está dando um valor absurdo. Mas vamos imaginar que você consiga chegar aqui, cara. Em 242 dias, dá 100 mil reais. Porra, começando com 0x75. É pesado, não é? Você só precisa acertar essa odd aqui de um gol no jogo por dia. Só isso. Mas vamos imaginar que você pode começar com 10 reais. Quanto tempo você levaria para chegar nesse mesmo valor de 100 mil? Ao invés de demorar quase 300 dias, né? 240 e poucos. Você vai demorar aí seis meses, basicamente, entre 30 dias, né? Que vai chegar aqui com isso. Então, em seis meses, é possível chegar em 100 mil reais. Apenas com essa entrada. Qual que é a técnica que eu quero mostrar para vocês, que eu estou usando, para tentar evitar o red no 0x0, né? Eu gosto de entrar em jogos, tipo esse aqui, ó. Se esse aqui for 0x0, que a odd do próximo jogo seja maior que 1... Já não é o caso que eu vou... Seja maior que 1.7, né? Então, eu só faço entrada de 7% para cima. Eu não entro com menos, porque eu acho que é muito riscado. Pelo que eu vi, o 0x0 é muito menos... O 0x0 é muito quando a odd está menos que 7. Quando está de 7 para mais, a odd... O 0x0 não sai tanto. Então, essa é a estratégia que eu estou usando. Essa é uma estratégia. A outra estratégia, nesses mesmos 10 reais que eu vou deixar aqui de exemplo, vamos mudar e buscar 110% no dia, que daria 10%, né? Como que a gente pegaria essa odd de 1.10 aqui no futebol virtual? Fazendo uma duplinha. Saindo um gol na... Um gol aqui no... Ui, Jesus. Um gol na super e um gol na copa, dá uma odd de 1.12. Se você, ao invés de inverter, pegar uma odd de 1 green só, né? Só um green no over, se você fizer essa duplinha aqui, 110% para chegar naqueles mesmos 100 mil, a gente está falando aí de 100 dias, 3 meses. Já é uma boa, né? Já ajuda, né? E aí, a última que eu falei para vocês, que é o que eu acho que é mais tentável, digamos assim, é você começar... Ela é mais curto prazo, tá? Então, você pode fazer as duas coisas separadas. Mas eu acho legal você começar com uma... Tentando buscar mod de 1.10. Mas começando com 100 reais. Porque aí, no final de um mês, vamos colocar aqui, vai 31 dias, você tem 2 mil reais. Então, isso já resolve rápido. Não que 100 mil em 6 meses não seja rápido, mas... Mais rápido, né? 2 mil em um mês você consegue fazer isso. Então, essas são as três dicas que eu deixo para vocês. Espero que te ajude. Espero que você use isso. Se você chegou até aqui, aproveita e dá uma moral, curte o vídeo aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, que me ajuda bastante. Fechado? Valeu!